Gorilas são os maiores primatas existentes atualmente. Magníficos, grandes e poderosos estão entre os animais mais fortes da atualidade. Mas qual é a força desses macacos? Quanto peso podem levantar? Do que sua força é capaz? Por que eles são tão grandes? Um humano poderia lutar no mano a mano com um gorila? Estas são as perguntas que iremos responder neste vídeo, em que analisaremos a impressionante força desses gigantes do mundo animal. Os gorilas sempre chamaram muito a nossa atenção por causa do seu incrível tamanho. A ordem dos primatas, onde, vocês sabem, estamos classificados nós, seres humanos, tem animais de todos os tamanhos. Desde bichos bem pequenos, como o saguípe guimeu, que não pesa mais do que uma banana, até o gigantesco gorila. Porém, por mais que os primatas sejam todos interessantes, o gorila particularmente nos fascina por causa do seu tamanho descomunal. Não satisfeita com o tamanho real dos gorilas, Hollywood ainda aumentou as dimensões desses bichos para que eles ficassem maiores do que prédios e que nos vissem como se fôssemos formigas. A força do King Kong a gente já sabe, né? É suficiente para dar um burro bem dado no Godzilla. Mas o King Kong não existe. A gente quer saber do mundo real. E para começar, uma informação bem legal para vocês. Embora o gorila seja o maior primata já existente hoje, ele não é o maior macaco que já existiu. Na verdade, já tivemos primos gigantes maiores do que ele. Os gigantoptecos são primatas que já estão extintos há uns 300 mil anos e que conviveram com alguns dos nossos ancestrais. Alguns estudos estimam que ele de pé podia passar de 3 metros de altura, embora provavelmente ficasse a maior parte do tempo na postura quadrúpede. Esse titano, entanto, não era um gorila. Ele era, na verdade, um parente próximo dos orangotangos. Só que hoje não tem para ninguém, galera. O gorila é o maior primata vivo. E é legal a gente explicar aqui que existem duas espécies de gorilas. Os gorilas ocidentais, mais comuns que a outra espécie, que vivem nas planícies mais a oeste da África. São mais ágeis e têm a pelagem mais curta, adaptados para regiões mais quentes. Já os gorilas orientais são menos numerosos e vivem em regiões de planície e de montanhas mais a leste da África. São maiores que os seus primos ocidentais e têm pelagem mais densa, adaptada a climas mais frios. E como os gorilas orientais são maiores que seus primos ocidentais, entre eles estão os maiores hominídeos vivos. E já vamos falar aqui das dimensões impressionantes que esses bichos podem enxergar. Os gorilas machos são bem maiores que as fêmeas e é bem fácil diferenciar, não só pelo tamanho, mas também pela inconfundível pelagem prateada das costas deles. Os costas prateadas são pais de família cuidadosos e protetores, que usam seu tamanho e força para proteger sua família e seu território. Um primata como esses pode atingir 1,70m de altura, com o recorde de altura cabendo em costas prateadas abatido em 1938, que tinha 1,95m de altura. Pode não parecer tão impressionante quando temos pessoas mais altas que isso, mas lembrem-se, esses animais são muito mais corpulentos que os seres humanos, consistindo de verdadeiras montanhas de músculos. Um gorila macho pode pesar 220kg na natureza. Esse peso impressionante só é superado pelos animais em cativeiro, que têm um estilo de vida mais sedentário. Há registros de gorilas em cativeiro passando dos 300kg. Impressionante, não? Mas e a força de um animal desses? A verdade é que é difícil saber exatamente a força de um bicho desses, porque gorilas são animais que não são muito agressivos e geralmente preferem intimidar do que de fato atacar. Por isso, eles raramente usam toda a sua força. E até onde eu sei, não tem nenhum estudo acadêmico tentando estimar isso. Mas a gente pode fazer algumas estimativas. Fazendo comparações com a força de chimpanzés, o Guinness Book de recordes estima que um gorila macho seja capaz de levantar cerca de 4 vezes o seu próprio peso, ou seja, mais de 800kg. Um homem médio, que geralmente pesa bem menos de 100kg, raramente é capaz de levantar o seu próprio peso. Com algum treinamento pode até ser capaz disso. Então podemos conjecturar que um gorila é, no mínimo, 4 vezes mais forte que um ser humano, em termos relativos. Em termos absolutos, pode ser o dobro disso ou mais. Ou seja, se para a maioria das pessoas é impossível levantar de uma só vez dois sacos de cimento de 50kg cada, teoricamente um gorila poderia levantar 16 desses mesmos sacos de cimento. Claro que na natureza gorilas não carregam sacos de cimento, mas eles podem quebrar com facilidade bambus e derrubar bananeiras ou pequenas árvores com uma mão apenas. É por isso que os tratadores de gorilas sabem que não dá para colocar um gorila adulto em qualquer gaiola e confiar nas barras de aço dela. Se não forem suficientemente grossas... Além do mais, a gente tem registros de gorila quebrando vidros temperados que os mantém nos recintos de alguns zoológicos. Esses vidros são reforçados com várias camadas, mas nem assim são capazes de resistir à força do macacão. Incrível, não? Ah, e pessoal, antes da gente continuar, deixa eu lembrar vocês aqui da importância de vocês curtirem esse vídeo. Isso demonstra para o YouTube que vocês gostam desse tipo de conteúdo e do canal Papo de Primata. E através dessa ação tão simples que é só curtir, vocês não perdem mais nenhum vídeo aqui do canal. Faz agora para não esquecer, vai? E se você não é um inscrito, aproveite também para se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. E considere também se tornar membro do canal Papo de Primata para contribuir financeiramente e me ajudar a fazer mais vídeos bacanas iguais a esse. Vamos continuar. E por que esses animais são tão grandes e fortes? Bem, esses animais se adaptaram evolutivamente para se protegerem de grandes predadores. Na natureza, tamanho é documento. Assim, eles descendem de uma linhagem de grandes macacos que evoluíram nas duras condições da selva e se mantiveram enormes. Os machos também disputam fêmeas entre si. O tamanho e a força fazem diferença nessa disputa, tanto para atrair as fêmeas, que precisam de um macho forte para proteger seus filhotes, quanto para vencer outros machos quando a disputa parte para a pancadaria. Então, tamanho e força são fatores que são favorecidos no processo evolutivo desse animal por causa da seleção sexual. E além da questão genética já propiciar uma musculatura muito desenvolvida para esses animais, os gorilas permanecem ativos na maior parte do tempo, sendo verdadeiros atletas. Seus braços e pernas são usados o tempo todo para caminhar, carregar, se pendurar e por isso estão sempre se exercitando. E a dieta também influencia nesse tamanho. Os gorilas consomem muitas folhas, frutas e raízes, que contêm frutose e glicose, o que fornece a eles muito combustível que, além de dar energia suficiente para eles correrem, se balançarem ou pularem, também são matéria-prima para a construção de um corpo colossal. Pois é. Então, acho que nessa parte do vídeo já fica evidente a resposta da questão de se um ser humano seria capaz de enfrentar um gorila numa briga franca, não? Não seria, não. Galera, veja bem. Um gorila conseguiria com muita facilidade sacudir ou jogar um ser humano como se fosse um boneco. Não sobrariam muitos ossos inteiros. Um golpe bem dado de um gorila poderia matar uma pessoa. E até agora eu estou falando exclusivamente da força física dos braços do bicho. Mas a gente não pode esquecer da força da sua mordida. Gorilas têm caninos longos e fortes o suficiente para quebrar e rasgar a casca de sementes, bambus, raízes e galhos e também são uma arma formidável. A mordida dos gorilas é uma das mais poderosas do reino animal e estima-se que ela tem o dobro da força da mordida de um leão. Embora o gorila prefira usar seus braços numa luta, morder também é uma opção, se necessário. E com todo o poder trazido por uma formidável musculatura do pescoço e das mandíbulas, uma mordida de um animal desses penetraria na carne humana com facilidade, rasgando pele, músculos e até quebrando ossos. Numa briga hipotética, o ser humano não teria a menor chance. Além do potencial de dano que o gorila pode causar numa pessoa, o efeito contrário é desanimador. Gorilas têm constituição muito poderosa e maciça. Suas peles são grossas, seus esqueletos muito duros e seus crânios são muito fortes para a gente conseguir provocar qualquer dano. Um soco ou uma mordida num bicho desses iria doer mais na gente do que neles. Então pessoal, no Manamano esquece. Numa briga dessas, o gorila venceria em 100% das vezes e bem rápido. Mas a nossa sorte é que o gorila é um gigante gentil. Ele é um primata herbívoro que vive tranquilamente com sua família e sua força é usada geralmente como defesa. Além disso, os contatos com humanos em geral também terminam apenas na intimidação. E geralmente funciona, porque eles são realmente intimidadores. Infelizmente, no entanto, se eles não representam um grande risco real para os seres humanos, o contrário não é verdade. Por causa da ação humana, todas as espécies de gorilas estão em perigo crítico de extinção. Por causa da caça desenfreada desses animais, da captura dos seus filhotes, da destruição dos seus habitats e das doenças como o ebola, que estão dizimando esses animais, o número de gorilas no mundo está diminuindo rapidamente, de uma maneira que perigosamente se aproxima de um ponto onde sua extinção será inevitável. Existem alguns esforços internacionais para a preservação dos gorilas e talvez sejam eles que possam mudar esse jogo. Você pode ajudar. Visite os sites desses projetos e descubra como. Eu vou deixar alguns listados aqui na descrição. Os gorilas são poderosos, mas precisam da nossa ajuda agora. Então é isso, pessoal. Ah, não deixe de contribuir também com o canal dando um joinha nesse vídeo e se inscrevendo para não perder novidades. E considere se tornar membro do canal para me ajudar a fazer mais vídeos como esse. Eu vejo vocês em breve e um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.